Existe também um método para você oferecer o serviço para os seus clientes, tá bom? E o que a gente defende aqui é que os profissionais entendam a importância e o impacto que tem quando você implementa o método de marketing de três passos no seu negócio. A gente estava até comentando em uma reunião de planejamento estratégico da GNSS em Arê, que estavam todos os colaboradores, a gente fez essa reunião aí no início de janeiro, e que o pessoal comentou o caso de um colega que o cliente pediu, ofereceu o serviço para ele, pediu um orçamento para ele e aí ele no WhatsApp para o cliente mandou o preço no WhatsApp mesmo. Esse cara não sabe nada de marketing de três passos. Quando o cliente chega até você, você tem que entender uma coisa que a gente chama de jornada do cliente, tá bom? O conceito de jornada do cliente que está totalmente associado com o conceito de funil de vendas. A jornada do cliente é a jornada que o cliente faz desde o primeiro momento que ele te conhece até o momento que ele compra o seu serviço ou produto, que ele contrata você. Ou seja, tem um caminho ali que ele percorre e que é dividido em várias etapas. Se a gente pega no contexto macro, de forma bem generalizada, a gente entende essas várias etapas, a gente pode fazer em três. Em outros momentos, quando a gente vai aprofundando mais, a gente pode fazer em mais etapas, fazer essa jornada do cliente, mas de forma bem, bem, bem ampla, são três etapas. O cliente conhece você, ele sabe da sua existência, depois você cria um relacionamento com aquele cliente e depois que você cria um relacionamento com o seu cliente, você oferece o serviço. Se você não entende onde é que o seu cliente está na jornada do cliente, você confunde as bolas. Tem cliente que ele já está no momento de ser oferecido um serviço, de contratar você. Mas tem cliente que ele ainda precisa criar um relacionamento com você. E esse é o erro que muitos profissionais fazem. Eles mandam orçamentos para clientes que não estão preparados para receber um orçamento.